Agora foi. Vamos ver aqui. Isso, já está transmitindo. Beleza. Aí. Então, vamos continuar aqui. Nós estamos falando sobre sanção e da linda. Um tipo de casal que não é o padrão. Não é verdade? Então, o que eu estava falando é o quê? Que a gente propõe muito, quando a gente começa a se relacionar com alguém, seja relacionamento de sociedade, uma empresa, seja amizade, namoro, noivado, casamento, o que for. Nós não devemos nos juntar com ninguém que seja diferente de nós. Fazer aliança com pessoas dessas é simplesmente pedir para quebrar. Não é verdade? Mas por que isso acontece? Por que a gente se junta com pessoas que não têm nada a ver com a gente? porque a gente começa a propor para essa pessoa o que a gente gosta. Então, essa pessoa, ela começa a fazer só o que a gente gosta. E vice-versa. Entende? E vice-versa. Entende? Eu penso que isso é a que muitas vezes atrapalha. Entende? Isso é a que atrapalha. Como eu falei, você você acaba criando um boneco que você moldou. E vice-versa. aí quando entra no casamento você vai descobrir porque o casamento não precisa mais da conquista já está conquistado você vai ver que aquela pessoa ela não é aquela com que você com que você se relacionou antes de casar. Entende? Porque a gente tem a mania de fazer o quê? Mostrar para a pessoa aquilo que a pessoa quer ver. E a pessoa é a mesma coisa. ela mostra para a gente o que a gente quer ver. Nós vemos o Sansão aqui com o Dalila. Ele se apaixonou por aquilo que ele queria. Não pelo que ela realmente era. Porque ela não era aquilo que ele queria. Ela era uma uma dúltera. Uma traidora. ele estava dormindo com a traidora. Mas na cabeça dele era a mulher mais linda do mundo. O versículo deixa eu botar aí para vocês para vocês verem. O versículo cadê? Onde que está aqui? O versículo o versículo 4 diz depois disso Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Botou o coração já era. Deus perde totalmente a nossa atenção. a gente colocar o coração vamos desobedecer Deus. Sansão não podia casar com Dalila. Ela era mulher de outro povo. Mas o que que fez ele casar com ela? O coração. Então ele idealizou alguém. Aquilo que eu falei, né? você começa a se relacionar com a pessoa aí você fala ah, eu gosto de ganhar flores eu gosto de café na cama ah, eu gosto de passear pode ver aqui no namoro ou o cara chega e você vai para tudo quanto é lugar já chega na tua casa falando vamos em tal lugar vamos almoçar em tal lugar por quê? Porque ele está dando para você o que você quer ele não está dando o que ele é entende? Mesma coisa é você você está sendo com ele o que ele quer o que ele está procurando mas não é você aquilo ali não é você pessoas elas estão elas estão se quebrando por causa disso tanto com o marido que volta ou aquelas pessoas que resolvem não querer mais o casamento e casar de novo elas vão atrás novamente de alguém que elas idealizaram e aí que está o erro eu tenho percebido isso eu tenho aprendido isso entende? eu tenho aprendido isso eu tenho aprendido eu tenho aprendido que não se deve fazer isso você deve você não deve se apaixonar por quem você quer você não deve fazer aliança com quem você quer você deve fazer aliança com quem aquela pessoa é aí você não vai se decepcionar eu converso com pessoas que elas é o casamento foi restaurado e também converso com pessoas que se casaram de novo e quebrou ambas tanto aqui o marido ou a mulher voltou pra casa né que foi restaurado ou aquela pessoa que casou de novo todas elas falam assim ah irmão Leandro o erro deve estar em mim e realmente deve estar sim entende? deve estar não está entendeu? está qual é o seu erro? é porque você fica cantando a pedra como você quer ser tratada o que que você gosta o que você não gosta aí a pessoa deixa de ser quem ela é pra ser quem você quer porque ela quer você aí acontece igual o sanção deita com o inimigo deita com alguém que vai lhe trair entende? entenderam? já entendeu meus irmãos? sim por favor responda agora que a gente está ao vivo vamos me deixar no vácuo em rede nacional pelo amor de Deus então não podemos mais cometer esse erro seja o marido voltando a mulher voltando ou sei lá você vai se relacionar com outra pessoa chega de falar tem que ser assim tem que ser assado não agora você tem que conhecer quem é realmente até mesmo que o marido e a mulher quando volta são outras pessoas são estranhos e se você vai se relacionar com uma outra pessoa é um estranho agora se você começa a se relacionar com a pessoa você tem que mostrar para a pessoa quem você é de verdade isso sim mas ninguém faz isso tem que falar assim eu sou um pouco mal-humorada mas eu estou tentando mudar eu estou em Cristo Cristo já mudou muita coisa em mim mas eu ainda sou uma pessoa ferida eu estou ferida para que aquela pessoa saiba assim estou pegando uma bomba relógio mas eu vou entrar nessa aí ela não vai entrar enganada porque senão você faz um comercial aí ela entra achando que você é aquilo ali aí depois você muda o que acontece ela vai te largar nós vemos aí Sansão e Dalila um casal todo errado ela interesseira golpista que ela estava sendo paga certo enganadora Sansão um crente maluco mentiroso não honrava pai e mãe que eu vou chegar nisso ainda não honrava pai e mãe não honrava a lei de Deus olha a bomba que Dalila estava se metendo arruaceiro brigão como que esse relacionamento vai dar certo me explica meus irmãos tem como dar certo um negócio desse não 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 gente pode não com certeza não é pô pode falar fala assim não irmão Leandro é por causa disso 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 daquilo entende o pessoal do pessoal do do youtube ficar empolgado falar uau os alunos os alunos do irmão Leandro caramba eles participam demais é mó mentira né agora agora é minha hora de deixar você na mão também enfim tem que tomar cuidado pra você não entrar num relacionamento igual esse de de sanção e Dalila sanção era um crente que não era crente isso acontece muito você se faz crente aí quando você casa você faz tudo errado não dá não dá testemunho de Deus dentro da tua casa não faz nada disso entenderam ou quando você casa com uma Dalila ou seja o julgo desigual julgo desigual a tendência é quebrar 99,9 se for o mesmo o mesmo julgo é se for o mesmo julgo também pode quebrar porque hoje não quer não quer dizer que que há porque é crente vai dar certo porque às vezes é crente mas só que um pensa Cristo de uma forma outro pensa de outro entendeu cada um pensa de uma forma cada um pensa de uma forma isso também é jogo desigual entendeu como que eu vou dizer beleza você se relaciona com alguém que é crente vou citar um exemplo de ser missionário você é missionário mas você se casa com alguém que não quer fazer missão duas coisas vão acontecer podem acontecer é essa pessoa querer fazer com você mas isso vai ser raro ou você deixar de de fazer a missão que Deus mandou você fazer entenderam que é o que provavelmente vai acontecer e quando pode ser um jogo desigual a criação da família entende a criação da família a criação da família ela ela pode tornar uma relação desigual no começo não vai quebrar por quê porque um está sendo o que o outro quer um está sendo o que o outro quer não está sendo ele mesmo entende aí uau achei o homem da minha vida por quê porque ele está fazendo o que você quer mas ele não é aquilo ali aí quando casa aí você vai ver ah caramba mas ele fazia poxa quando já ouvi falar isso ó no namoro caramba a gente passeava pra caramba poxa ele me dava flores todo aniversário de namoro no casado nenhum beijo ele me dá por quê porque no namoro ele foi tudo que você idealizou você namorou com você mesmo porque aquilo ali não era ele sendo que qual seria o o o melhor a se fazer o melhor a se fazer seria você não não dar as dicas ou deixar ele simplesmente ser quem ele é como eu falei o certo seria a pessoa sei lá ela está no shopping e ela olhar um tênis que ela gostou ela viu aquele tênis no teu pé e não ela ir no shopping e falar ela gosta de tênis baixo tem que ser vermelho tem que ser da marca tal aí a pessoa vai lá e compra o que você quer e não o que ela queria te dar isso é falso isso não tem não tem consistência entende não tem consistência não adianta você está entrando no relacionamento que você desenhou mas não é aquilo ali de verdade ambos começam a tratar o outro como o outro quer ser tratado e não como eu quero tratar se nós não dessemos dicas se nós não dessemos dicas a gente não cairia em furada entende por quê porque a pessoa ia te tratar do jeito que a personalidade dela é e não do jeito que você diz que ela tem que ser entendeu não do jeito que você diz que ela tem que ser enfim esse estudo é pra isso é pra te preparar pra uma restauração ou aqueles que não querem mais a restauração e querem um novo relacionamento cada um a vida a vida de cada um cada um faz o que quer então agora pra você é entrar no relacionamento real pra você entrar no relacionamento real você precisa deixar a pessoa mostrar quem ela é por exemplo muitos irmãos que estão aí conversando com com o cônjuge com o marido com a mulher eles falam assim ao cônjuge fala ah eu queria não eu só volto pra você se você estiver na igreja o que que o marido ou a mulher que estão querendo voltar eles vão fazer rápido ir pra igreja se batizar começar a congregar isso aí por que? porque você desenhou o homem perfeito você desenhou a mulher que te agrada mas não é ele mas não é ela sendo que a conversa deveria ser o que? ele chegar e se retratar do erro que ele cometeu com você do repúdio que ele fez da traição que ele fez e agora o que que eu faço pra te reconquistar? só o tempo vai dizer meu amigo minha amiga vamos conversando que eu quero ele conhecer agora porque eu nunca te conheci agora você fala tá bom eu volto mas não quero saber de homem ciumento não quero saber de homem que pega no meu pé eu não quero saber disso não quero saber aí a pessoa vai ser exatamente o que você está falando e isso é construir uma casa na areia porque a pessoa não é aquilo ali ela não vai aguentar ser quem você quer que ela seja sabe 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 esses programas reality show big brother nem sei se eu posso falar isso aqui no youtube casa dos artistas lá a fazenda você vê que eles chegam eles mostram só o lado bom deles para que para eles criarem para eles criarem os grupinhos deles depois meu irmão é só cobra entendeu pode falar pode falar pode falar isso é forte Leandro porque o meu esposo quando ele saiu de casa ele falou comigo olha eu eu vivi esses nove anos com você mas sendo quem eu não sou de verdade eu estou na igreja por sua causa estou servindo a Deus por sua causa para te agradar não é isso que eu quero eu nunca quis isso entendeu então ele estava ali vivendo aquela vida de cristão comigo indo para a igreja e tal mas para me agradar porque eu falava isso para ele que eu queria alguém assim entendeu que fosse comigo que andasse comigo na igreja isso é muito forte é pô é justamente isso que eu estou falando é isso aí você vê aí você viveu quantos anos com ele nove anos nove anos o cara não sendo quem ele é você estava casado com fake e é por isso que o casamento quebra porque a pessoa vai chegar a hora que ela vai ela vai querer sair sair desse desse cercado e ela vai voltar a ser ela mesmo e quando ela voltar a ser ela mesmo você não vai aceitar aí é que começa o conflito e aí que o casamento vai quebrar entende a pessoa se cansa né Leandro ele falou comigo eu estou cansado eu não consigo mais viver eu não consigo mais viver essa faça que eu estou vivendo ele falou isso para mim então olha aí é isso aí pô justamente você se apaixonou por você mesmo porque ele não era ele entende ele não era ele ele não era ele e isso acontece demais a maioria das pessoas que eu conheço caíram nessa furada entende a maioria das pessoas que eu conheço caíram nessa furada estavam apaixonadas por elas mesmo entende estavam apaixonadas por elas mesmo só que daqui a pouco essa pessoa ela volta a ser quem ela era ela volta a ser quem ela era aí é onde acontece o rompimento porque ela não quer mais ser o que você quer que ela seja e você também não quer essa pessoa que você não conheceu você não se apaixonou por essa pessoa que não faz o que você quer entende isso é muito perigoso não adianta vai quebrar vai quebrar você pode ver o marido e a mulher quando eles voltam para cá quando eles estão querendo voltar eles voltam como querendo te agradar já notou que ele ele faz tudo que você gosta sendo que ele saiu de casa fazendo o que você não gosta quando ele separou de você ele fez o que você não gosta ou seja ele fez o que ele é mas quando ele quer voltar ele começa a falar coisa que você quer ouvir e começa a fazer coisa que você quer que ele faça ou seja ele entra na farsa de novo então tem que tomar cuidado tem que tomar cuidado com isso entendeu aí fala aqui ó versículo 5 então os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ela com ela quem com Dalila eles disseram dê um jeito de Sansão contar a você porque ele é tão forte e como é que o poderemos dominar amarrar e deixar sem defesa se você fizer isso cada um de nós lhe dará mil e cem barra de prata foi essa Dalila foi essa Dalila que que Sansão se apaixonou hãm não com certeza não foi essa Dalila que vai aceitar dinheiro para lascar ele não foi mas por que que Sansão não conhecia essa Dalila porque ele conhecia a Dalila que ele queria corpão cabelão não sei como é que era a Dalila corpão cabelão mulher fogosa ele se apaixonou por ele mesmo não foi pela Dalila porque a Dalila verdadeira é essa aí entende olha como isso é sério meus irmãos como a palavra de Deus ela ensina a gente entenderam não tem essa se aproximou vamos conversar vamos quer conversar vamos conversar começou a te bajular pula fora pula fora que é furada eu estou dando a dica eu estou dando a dica marido a mulher se aproximou ou outro que você vai se relacionar começou a dar o que você gosta pula fora pula fora porque você vai estar casando com um modelo pré-estabelecido não vai estar casando com a com a com a pessoa verdadeira e você também quando você for se relacionar mostre quem você se tornou e não que aquela pessoa quer que você seja a palavra do crente é sim sim não não você não pode mostrar para uma pessoa o que você não é mais você tem que mostrar exatamente o que você é entende exatamente o que você isso é para marido é para filha é para amigo é para pai é para mãe eu sou uma pessoa sincera vocês que estudam comigo sabem disso eu sou exatamente isso aí que vocês conhecem se eu tiver de chamar a tua atenção eu vou chamar se você me pede conselho você vai ouvir o que Deus falou para eu não vou te bajular para você ficar comigo para você estar comigo para você fazer parte do meu ministério nunca vou fazer isso porque você tem que conhecer quem é o teu pastor você tem que saber que ele é isso você tem que saber que quando você pisar fora daquilo que Deus mandou você fazer você pode ter certeza que você vai ser chamado a atenção certo desse jeito o problema todo está aí sanção vai e me casa com a mulher que para ele era bom o problema é esse está bom para mim então é de Deus não é assim não é assim não agora se a pessoa ela chega imagina se o teu marido e tua mulher eles mostram isso que eles que eles se transformaram para você e aí você casaria com eles casariam nunca eu mesmo não teria casado não imagina se Dalila ela mostra ela mostra para sanção quem ela é antes dele se relacionar você acha que sanção ia cair não ia o problema é esse a gente canta pedra a gente fala para a pessoa o que a pessoa precisa saber para conquistar a gente nós somos egoístas a gente só está pensando em nós mesmo mas só que agora nós somos crentes nós somos crentes agora você não pode mais fazer propaganda enganosa na verdade agora a sua palavra é se ensina ou não se ensina ou não às vezes eu converso com pessoas que elas aceitaram o marido ou a mulher voltar só que sem critério porque estavam querendo o marido e a mulher de volta de qualquer jeito então elas aceitaram depois da primeira semana que o marido e a mulher estão em casa já está doida que eles vão embora de novo eu já conversei com irmãs assim irmão Leandro eu aceitei meu marido de volta mas eu estou arrependido o que eu faço agora eu falei agora você não faz nada a tua palavra é se ensina ou não se você diz que aceita então agora engole chupa essa manga porque o que passa disso é procedência maligna entende procedência maligna se você deu a sua palavra agora você vai ter vai ter que vai ter que arcar não ora ao senhor imagina se Sansão orasse ao seu senhor olha que mulher bonita essa da Lila meu pai com certeza ele não ia não ia se meter nisso claro que assim gente no caso de Sansão isso aí foi da parte de Deus tá a da Lila foi estrategicamente enviada pra Sansão porque através dela que Sansão ia entrar lá dentro do arraial dos filisteus correto então é nós vemos aqui ó e Sansão presta atenção agora que você presta atenção depois que você abriu a brecha e que o o cramunhão começou ele entrou na tua casa na tua vida de novo aí você vai recorrer pra Deus olha o que que fala aqui ó na última vez que ela enganou o Sansão ó deixa eu abrir aqui ó peraí deixa eu ver aqui aqui ó 15 versículo 15 então ela diz por que você diz que me ama se isso não é verdade essa frase meus irmãos essa frase é uma frase de egoísmo puro certo mulher que tem muito disso ah você diz que me ama mas não me ama nada se você me amasse você fazia isso pra mim olha você cantando pedra aí o marido ah eu te amo você vai lá e faz ah se você me amasse você me dava um cordão de ouro aí ele vai lá e compra foi ele que te deu o cordão ou foi você que se deu o cordão eu pergunto ele comprou mas quem deu o cordão pra você ele deu ou você se deu eu me dei porque eu falei a forma com que eu queria entende eu queria entendeu isso aí isso aí de repente se ele passasse lá na joalheria ele comprasse um anel mas como você queria um cordão ele foi comprar cordão esse é o maior erro que tem você exigiu do outro o que você quer dele não relacionamento não é isso relacionamento você recebe aquilo que o outro quer te dar o verdadeiro se não é isso tudo é fake tudo é fake ah queria tanto comer um bife queria tanto comer um bife aí quando a mulher vai ao invés do bife ela faz uma uma dobradinha né que é o bucho bucho do boi a pessoa nem come e fica com raiva ao invés de falar assim não meu bem olha eu não como dobradinha não mas poxa fiquei tão feliz que você fez com amor por mim eu vou fritar um ovo tá bom aí a pessoa que fez a dobradinha ela fica zangada por quê? porque ela quer que o outro coma só porque ela fez com carinho você tá aprisionando o outro o outro não quer comer dobradinha ele quer comer o ovo então deixa ele comer o ovo o importante ele ser feliz e não fazer você feliz gente é tanto erro é tanto erro que a gente comete no relacionamento a gente vai destruindo o relacionamento aprisionando moldando a pessoa sabe sabe aquela massinha que você você faz o que você quer é assim é assim é assim ah Sansão você não me ama não Sansão por que você diz que me ama isso não é verdade aqui ó continuando versículo 15 você me fez de boba três vezes e até agora não me contou por que é tão forte então quer dizer que só contando que é forte que é que é uma prova de amor ele estando com ela desafiando o povo dele e tudo não isso acontece em Marcos isso cansa tá isso cansa a pessoa é por isso que o casamento quebra porque cansa a pessoa ela quer ser suprida em todo o tempo ela não dá liberdade pro marido ela não dá liberdade pra mulher pra eles fazerem como querem não é a todo o tempo colocando o relacionamento em xeque aí o marido não fez o que a mulher queria aí vai deitar a mulher vira pro lado e vai dormir porque o marido não fez o que ela queria aí o marido ele quer um quer um chamego né ela também não faz o que ele queria e nem percebe isso no outro dia acorda aí o marido fala poxa ontem eu queria namorar você ah não você não fez o que eu quis de manhã aí se ele é um cara inteligente ele fala você também não quis namorar comigo eu queria então toma empate pode parar de ficar zangado aí e isso cansa porque olha só o Sansão cansou meu irmão olha o 16 e ela continuou a perguntar isso todos os dias agora escuta Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais aí o que ele fez fez exatamente o que ela queria enquanto ele não estava fazendo o que ela queria ela continuava com ele por quê? porque ela tinha interesse a partir do momento que ele fez o que ela queria perdeu a graça aqui no caso dela ela ganhou dinheiro mas no caso do relacionamento perde a graça a pessoa perde a graça por quê? porque você se transformou nela ninguém gosta de ficar com ele mesmo a gente gosta de pessoas que são diferentes de nós então pensa nisso pensa nisso seu marido e sua mulher que vão voltar pra casa não são os mesmos que você se casou não não são aqueles morreram assim como você também agora não é a mesma pessoa não é você não é a mesma pessoa mais entende? entenderam? enfim temos que observar observam muitos casamentos quebram porque não observaram a família do marido e da mulher se o pai e a mãe do seu marido e da sua mulher houve traição a probabilidade do seu marido e da sua mulher te trair é quase 100% se a mãe do seu marido ou da sua mulher mandava em casa a probabilidade da sua esposa querer mandar é 100% praticamente enfim é julgo desigual por mais que seja crente por mais que seja até da mesma igreja entende? você tem que ficar atento com isso tem que ficar atento eu converso com pessoas que ela fala assim olha lá em casa meu pai e minha mãe se separaram meu irmão se separou minha irmã se separou e agora meu casamento quebrou o que é isso? maldição 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 na família de adultério mas por que você não viu isso antes? por que? porque entrou o sentimento e por que entrou o sentimento? porque você acha alguém igual você a maior desgraça que tem é você se relacionar com alguém igual você mas na verdade não é igual como eu falei é um fake um fake que aquela pessoa ela está mostrando exatamente o que você pediu sabe o self-service? vou usar de novo self-service de cachorro quente você vai lá pega a salsicha ou a linguiça bota no pão aí você vai pegar só o que você quer vai pegar o milho vai pegar o queijo ralado vai pegar sei lá revilha e vai botando o seu cachorro quente mas só o que você quer o que você não quer você não coloca mesma coisa é isso aí primeira coisa para você identificar se a pessoa mudou ela vai ter de falar dela mesmo e não de você seu marido sua mulher voltar falando ah nós erramos não aceita de volta que não é restauração ele tem que falar ele tem que vir ele e ela tem que vir falando deles mesmo olha eu fui um crápula eu errei eu não poderia ter feito isso com você eu eu não poderia isso se chegar falando ah vamos tentar melhorar nem entra que é furada o certo seria olha eu vou tentar ser melhor do que eu era não sei se eu vou conseguir mas a minha vontade agora é essa de te honrar mas a maioria dos que me me seguem eles não estão preocupados com isso eles estão preocupados o marido e a mulher voltar para que? para eles darem testemunho nos canais de restauração é um povo vazio sabe? é um povo vazio vazio parece do mundo dizem que são da igreja mas não são são do mundo o importante para eles é dar o testemunho alguns falam assim irmão Leandro quando o meu casamento for restaurado eu vou dar testemunho no seu canal ah vai vai sim vai esperando vai esperando o máximo que eu posso fazer se eu mandar por e-mail é eu ler é eu ler só eu não dou honra para homem eu dou honra para Deus não dou honra para homem nenhum entende? enfim então é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje nesse estudo né? era isso primeira coisa cuidado com o julgo desigual você que está separado do seu marido da sua mulher eles não eram crentes eu recomendo não aceitar de volta sem a conversão você quer pagar para ver de voltar sem a conversão para saber se Deus vai restaurar cuidado que o senhor pode estar casando com uma Dalila que depois vai te trair de novo enfim cada um faz como quer entende? crente que é de verdade não aceita baal na sua vida o crente verdadeiro não aceita nada que for de baal ele não aceita é só uma recomendação você que está ouvindo aí ao vivo o estudo da dinâmica do casamento adquira aí o estudo aproveitar para fazer um comercial aqui eu abordo vários temas tá? eu abordo vários temas nesse estudo o de hoje nós falamos aí sobre irregularidades né no relacionamento através da vida do Sansão e de Dalila tudo errado Dalila traidora Sansão mentiroso né que ele mentiu aí várias vezes é pra ela né mentiu três vezes contou mentira pra ela mentiroso beberrão era o tipo de crente doidão certo? era o tipo de crente doidão enfim é isso vamos orar? deixa eu tirar aqui alguém tem alguma pergunta? alguém aqui do estudo tem alguma pergunta? quer fazer algum comentário? ou tá muito bom? foi muito bem explicado eu não tenho nada que nenhuma dúvida é isso aí isso aí também serve pra tudo tá meus filhos não fique sugerindo nada deixa a pessoa ser quem ela é com você claro filho é diferente filho você tem que educar certo? então você vai falar não é certo isso não é certo aquilo entende? mas dos demais não dê sugestões deixa a pessoa te dar o presente que ela quer deixa ela fazer o agrado que ela quer entende? que você vai ver que você a cobrança é o que mata o relacionamento sabia disso meus irmãos? cobrança se você não cobra você vai se sentir mais em paz entenderam? vai se sentir mais em paz amém? amém glória a Deus amém então é isso amém guardem isso no coração de vocês beleza? pessoal do youtube adquira o estudo tá? só mandar lá uma mensagem pelo canal pelo canal pelo canal pelo whatsapp amém leandro quero participar desse tudo aí porque eu quero eu quero eu quero me transformar pra quando o meu casamento restaurar ou se eu for me relacionar com outra pessoa eu não quero que quebre isso eu quero aprender a ser autêntica eu quero aprender a ser uma benção na minha família é só entrar no estudo entra lá no whatsapp procura saber o valor como paga que você vai aprender demais hein muito bom amém? muito muito mesmo é vamos aqui acabar com essas transmissão aí também pessoal do youtube tchau não deixa eu fazer uma oração e depois eu termino a live também pai em nome de Jesus eu quero agradecer ao senhor por esse momento obrigado por esse ensinamento que o senhor revelou através dessa palavra uma revelação tremenda aí em em juízes 16 sobre a vida de sanção e dalila um relacionamento totalmente conturbado totalmente errado que muitas vezes nós como cristãos acabamos tendo isso é um grande pecado contra o senhor que o senhor tome a nossa vida em tuas mãos que o senhor nos cubra com teu sangue dai-nos um final de semana na tua presença é isso que eu lhe peço e desde já lhe agradeço no nome de Jesus amém amém? fique com Deus amém glória a Deus amém 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 Obrigado.